Oi povo santo, bom dia gente! E aí, tudo bem com vocês? Bom domingo, que o Senhor Jesus possa abençoar vossas vidas. Para você que está clicando a primeira vez e não me conhece, meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Sarão Variedades e do canal, gente, Rosa de Sarão artesanato. Vocês que gostam de artesanato, se inscrevam lá, gente, não gostam, mas compartilhem. Tem muitas coisas boas e baratas para a gente estar aproveitando o que a gente tem, né, em nossa casa, para a gente estar enfeitando até ganhando dinheiro. Gente, eu estou me mudando hoje, certo? Já levou eu a cordeira às 5 horas da manhã, porque é aqui pertinho. Aí meu esposo já levou várias viagens, gente, no carro de mão das coisas. tem aqui algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, que já está indo. Quando chegar lá, gente, eu vou fazer o vídeo da faxina, da gente arrumando as coisas para vocês verem, certo, gente? Engraçado que, como diz o ditado, né, a gente diz que não tem nada, basta se mudar que aparece tanta coisa, meu Deus, eu nunca... E eu não estou com nada aqui, gente, move nada, move nada. Agora que vai vir meu sofá de Salvador, meu jogo de sofá. E mais o fogão, eu tenho, geladeira lá na casa também tem, tem dois fogões, graças a Deus, tudo que Deus dá em dobro. Só, gente, que eu não vou usar dois fogões, tem um fogão de lenha, gente, vou estar fazendo comida na lenha para vocês verem, né? Vai economizar muito meu gás, gente, é uma coisa assim que eu amo, assim, aquele feijão de lenha. Gente, ativa o sino, não perde, gente, as oportunidades, que a casa é linda, maravilhosa, assim, grande, casa de roça mesmo. Essa é boa, mas lá é melhor, gente. Então, vou estar fazendo cada coisa, assim, linda, cada vida. Eu vou fazer plantações, gente, tudo maravilhoso, certo? Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Só que, assim, por enquanto eu estou sem internet. O que é que eu vou fazer? Porque, como é distante, eu vou pedir ao rapaz lá, ao irmão, filho da irmã da igreja, ele disse, não, traz seu celular que eu ponho a senha, a gente, eu te dou a senha para você ficar acessando. Aí tem, quando não tiver, se não pegar dentro de casa o YouTube, essas coisas para eu postar vídeo, eu vou lá e posto todos os dias, vou estar postando vídeo, gente. Agora, se hoje você, eu estou mandando esse vídeo hoje, amanhã, se por um acaso vocês não me verem, vocês já sabem que essa é a dificuldade da internet. Porque aqui na roça, gente, não é igual a Salvador. Salvador, você paga 150, 180 e você, ele instala a sua internet toda e você paga 40 por mês. Aqui na roça não é assim. Custo de vida aqui é um pouco difícil, viu, gente? A gente disse que viver na roça e ser aquilo, mas é difícil. Aqui, pelo fato de eu não ter aquela, é algumas coisas aí que meu esposo sabe explicar. Então, tem que comprar antena. Então, eu da casa que eu vou morar para a casa que tem a internet, eu vou gastar mais ou menos 300 ou 400 metros de fio ainda comprar o modem, entendeu, gente? Então, eu vou gastar uns 300 e pouco reais. Para eu ligar a internet, gente, é 500. Então, eu vou ver se eu ligo, entendeu? Se aparecer algum vizinho queira dividir comigo, depois eu divido. Mas é mais vontade de eu pôr a internet, entendeu, gente? Mas, por enquanto, mas eu não vou ficar sem postar vídeo, não, sem falar com vocês, certo? Vou estar mostrando um pouquinho das coisas aqui a vocês, só que já levou a maioria, gente. E a gente vai estar juntinho, gente. Se inscreve aí no canal de Rosa de Sarão. Vai ter muita coisa boa, gente. Vai estar dando... Porque aqui, pelo caso do espaço, tripé ainda que eu não tenho, mas eu vou improvisar um tripé lá para estar fazendo faxina, estar botando celular. A extensão lá é maior a casa. Então, vai estar muito bom para estar fazendo. Porque quando você tem aquele tripé profissional, você põe ele e dá para fazer. Mas eu não tenho, eu tenho um tripé que eu fiz e tenho que improvisar alguma coisa para botar ele em cima, entendeu, gente? Então, mas vai dar tudo certo. O celular fica seguro, não cai, mas num lugar espaçoso fica melhor, certo, gente? Eu vou estar mostrando aqui para vocês as coisas, né? Gente, esse quarto aqui, olha aqui para a minha gata onde está. Eu digo que aqui é o apartamento. A bichinha é preguiçosa. Vindo agora castrou. Olha ela ali, olha. Dá um oi aí, mamãe. Dá um oi aí, mamãe. Preguiçosa. Essa não sai, não. Vou mostrar para vocês onde a outra está. Aí, isso aqui é um armariozinho, gente, que é aquele antigo de pão, né? Antigo que vendia pão. Aí, da dona da casa. Aqui foi essa parede, assim, que eu botava um pano no negócio, que é aqui os rebocos, né? Aí, os rebocos, que não é isso que meu esposo fala, tá vendo, gente? Às vezes a pessoa não quer gastar direito e olha para aqui. Olha para isso, entendeu? Então, se chamar meu marido para fazer um serviço, vai ter que ser um serviço bem feito, entendeu? Porque aqui, às vezes, a pessoa não entende, olha para aqui. Olha, tá vendo? Aí, isso aqui para mim fica difícil. Aí, aqui, gente, tem um beliche que eu também, quando cheguei, já encontrei. Era onde eu ficava minhas malas, minhas roupas. As coisas, eu gosto, gente, daqui, me serviu. Aqui é o fogão que eu vou limpar, o meu fogão. Esse fogão aqui é o que eu usei quando eu cheguei. Também já limpei o armário, gente. Já tirei tudo e eu estou me mudando, gente, mas eu vou deixar tudo limpinho, apesar de que eu não achei lá essas maravilhas, porque a dona também não mora aqui, né? Então, cabia quem mudou deixar tudo organizado. Aí, vou deixar. Gente, eu amo esse armário. Se a dona me desse esse armário, eu ia querer, eu ia fazer uma coisa linda nele, gente. Aqui, é algumas coisas minhas, que eu já pus aqui, na bacia. Aqui, é para levar, que já embalei algumas, é, comida, alguns palheres, a água. Aqui, essa mesa também eu já achei. O banheiro, eu tirei a cortina, né? Tirei algumas coisas, vou limpar ele direitinho, deixei ele todo perfumadinho. Esse aqui, tá? A televisão, esse aqui. Já levou a maioria das coisas todas. Já levou. Então, gente, é isso que eu tenho para deixar para vocês. Meu quadro, minhas coisas. E lá, a gente se vê. Fica com Deus aí, gente. Fica na paz. E aí, gente.